Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje trago-vos mais um vídeo de produtos terminados. Tenho aqui assim vários produtos que terminei e que quero partilhar a minha opinião com vocês. Tenho andado assim bem focada em levar um produto do início até ao fim para ter certeza de como é que ele funciona e como é que ele resulta em mim e portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. Vou começar com a categoria de maquilhagem porque tenho aqui vários corretores bases que terminei e portanto, vamos começar então por esta categoria. Terminei então estes dois concealers que são da Makeup Revolution que é o Conceal and Define e eu adoro este corretor de olheiras, ele é muito bom, tem uma cobertura média alta, o acabamento é semi-matte, não é assim muito barulhoso, nem é super-matte e portanto, eu adoro este produto. Para mim, este produto só tem um defeito que é, efetivamente, traz pouca quantidade e por isso é que acaba tão rápido, mas tirando isso, eu adoro. Eu tenho aqui as cores C7 e C4, o C7 se não me engano é um bocadinho mais escuro e o C4 mais clarinho, C4 acho que é mais a minha cor de inverno e este C7 um bocadinho mais escuro, portanto, não é tão agora a minha cor de inverno porque ainda não apanhei muito sol, portanto, daqui a uns meses, provavelmente já vou ser o C7 novo, mas é um produto que eu gosto muito, é muito barato, é só pena acabar tão rápido que é algo que chatei-me um bocadinho, mas pronto. Gostava que eles fizessem uma versão deste corretor com mais quantidade, acho que era preferível, mas não deixa de ser um dos melhores corretores que eu já experimentei. O próximo corretor que eu terminei é um queridinho muito conhecido aqui pelas redes sociais que é o Tarte Shape Tape. Assim, praticamente todos os corretores que eu terminei são efetivamente corretores que eu utilizo muito e que gosto muito. Este aqui da Tarte, o Tarte Shape Tape, eu acho que é um corretor com uma cobertura alta e é um corretor matte e, portanto, eu acho que ele resulta especialmente bem para maquilhagens um bocadinho mais pesadas e maquilhagens mais para ocasião. Eu gosto muito de utilizar este corretor a olheiras, por exemplo, para uma maquilhagem, para um casamento batizado ou para um dia em que eu vou utilizar a maquilhagem durante horas e horas e horas e preciso que dure assim de manhã até à noite, porque ele é efetivamente um bocadinho mais pesado, tem mais cobertura e não fica tão natural na pele. É aquele corretor que ele só precisa em base, eu acho que ele não fica muito bem, fica muito marcado, mas não deixa de ser um excelente corretor e muito provavelmente vou voltar a recomprar. Ah, e este aqui da Makeup Revolution também, eu não disse, mas certamente vou voltar a recomprar também. Depois, tenho aqui um corretor que demorou horrores a terminar, que foi o Born This Way de Too Faced Multi-Use Coating Concealer. Ele tem uma cobertura média-alta, mas tem um acabamento assim mais para o luminoso. Ele fica muito bonito sem base, é um corretor que eu acho que é muito bom para o dia-a-dia. Ele efetivamente dura imenso tempo, portanto, eu acho que é um produto que acaba por compensar. A única questão é que eu gostava que ele fosse um bocadinho menos luminoso, porque eu como tenho aqui a zona das olheiras com uma pequena textura, eu prefiro quando eles são mais semi-mate e menos brilhosos, porque eu acho que ajuda a disfarçar mais a textura aqui das olheiras. E, portanto, é esse o único senão deste corretor. É um excelente corretor, provavelmente também vou voltar a recomprar, mas mais para utilização no dia-a-dia, etc. Eu acho que eu gosto que os corretores não sejam assim tão pequenos, mas também não tão grandes quanto este, porque acho que depois acabo por fartar um bocadinho da fórmula, porque estou sempre a utilizá-lo para ver se ele acaba. Portanto, eu até prefiro mais estes géneros de tamanhos do Tarte de Shape Tape. Até vos posso dizer os ml's, que há de estar aqui. Este aqui, Tarte de Shape Tape, tem 10 ml's. Este da Makeup Revolution, está em gramas, tem 4 gramas. E o da Too Faced tem... Onde é que está? Ai, não estou a encontrar já. Ah, 15 ml. 15 ml. E o da Tarte tem os tais 10 ml. Eu acho que o tamanho ideal são estes 10 ml da Tarte. Mas pronto, enfim, isto é um gosto pessoal meu. Depois, tenho aqui esta base, que é da L'Oreal Paris, que é a Infallible Longwear Shaping Stick, que basicamente é uma base em stick. Eu adoro esta base. Ela tem uma cobertura média. E o que eu gosto nela é que ela é muito prática e rápida de utilizar. Então, eu terminei-a porque utilizo-a muito no dia-a-dia. Ela cobre aquilo que necessita de cobrir. E não deixa um acabamento muito pesado, nem também demasiado natural. Acho que é o equilíbrio perfeito. É um produto que eu certamente vou recomprar. E, inclusive, eu tenho já outra em utilização. Porque, realmente, é aquele produto que eu adoro produtos rápidos para utilizar no dia-a-dia. Ou seja, coisas que não me façam perder tempo para fazer a maquilhagem de manhã. Eu adoro. E este é um desses produtos. Ele facilita muito a aplicação da base. E, por último, de maquilhagem, tenho uma máscara de pestanas, que é esta aqui da Lancome, que é a Monsieur Big. Ela, para mim, é, sobretudo, uma máscara de pestanas de volume. E, portanto, não é das minhas preferidas. Eu prefiro máscaras de pestanas de alongamento. Atualmente, estou a utilizar uma da Lancome, que eu gosto muito mais, que é a Lancome Idol. Que eu acho que resulta muito melhor no meu tipo de pestanas. E dá lá estar mais alongamento, menos volume. E, portanto, é uma boa máscara de pestanas, mas eu não voltaria a utilizar. Depois, só tenho aqui um perfume, que é este perfume aqui da Victoria's Secret, que é o Bombechelle. Eu amo este perfume, aliás. Eu partilhei com vocês todo um vídeo de coleção de perfumes e este é, certamente, um dos meus favoritos. Eu já tenho um novo que, inclusive, o João me tinha oferecido e trazido uma viagem. É, assim, um cheiro super doce, mas tem, assim, um toque sexy. Não o sei bem explicar, mas é, sem dúvida, um perfume floral bastante doce, que eu adoro esse género de perfumes. E a embalagem é só perfeita. Portanto, eu acho que este é daqueles perfumes que eu vou tentar sempre incluir e ter sempre para utilizar na minha coleção de perfumes. Porque é um cheiro que eu me identifico imenso. Agora, vamos passar para a Skin Care. Vou começar por alguns cremes de rosto que aqui tenho, que terminei. Nomeadamente, este aqui da Cerave, que é o Facial Moisturizing Lotion. Gostei muito deste creme. Eu acho que ele é aquele creme base simples que resulta bem com praticamente qualquer tipo de pele. E que, efetivamente, faz aquilo que um creme hidratante é suposto fazer, que é hidratar a pele e não deixar uma textura demasiado pesada, etc. Ele também seca muito rápido, portanto, eu acabei por utilizá-lo rapidamente, porque no dia-a-dia é bastante prático de utilizar este produto. Coloco e passado alguns segundos a pele já absorveu. Gosto muito deste género de fórmulas, assim, descomplicadas e que a pele aceita rapidamente. E, portanto, este produtinho eu voltaria a utilizar, certamente. Dentro do mesmo género, também terminei este creme da Clarance, que ele é o Hydra Essential. E lá está, também acho que é o mesmo género de creme, que é um creme que hidrata, absorve rápido o creme perfeito, na minha opinião, para a rotina de skincare de dia. Este aqui tem uma vantagem que eu gosto imenso, que é que tem SPF 15. O creme com SPF não substitui o protetor solar, eu utilizo sempre o protetor solar, mas eu gosto de dar, assim, um reforço e eu adoro quando os cremes de rosto de dia têm SPF. É algo que eu, hoje em dia, se tiverem deciso entre dois, vou optar por aquele que tem SPF. E outra coisa que eu também gostei bastante deste da Clarance é que o cheirinho dele é incrível. É um cheiro suave, mas bastante agradável. O Dancer Ave, por acaso, não tem muito cheiro. Este aqui tem e também achei a textura do creme em si bastante sensorial. Tem, assim, uma textura mais cremosa e menos aquosa. E, portanto, este produto eu super voltaria a utilizar também. Agora, por falar em protetor solar, terminei este protetor solar aqui da EZIN, que ele é o Fusion Water Magic. Este aqui é de SPF 50 e eu amo os protetores solar de rosto da EZIN. Para quem utiliza maquilhagem, estes são, sem dúvida, um dos melhores, porque eles têm uma textura bastante aquosa, super líquida e, então, absorvem super rápido pela pele. E ficam muito bem depois com a maquilhagem por cima, ou seja, não fica demasiado gorduroso, nem demasiado brilhante. Eu acho que eles resultam mesmo super bem com a maquilhagem por cima. Portanto, este produto também, certamente, que eu voltaria a utilizar. Inclusive, eu agora estou a utilizar também um protetor solar também da EZIN e gosto muito. Bem, depois tem aqui este creme de olhos, que ele é da Valmont. Eu nem me vou atrever a dizer este nome, porque eu já sei que vou dizer mal. Mas, é, acho eu, o Elexir de Glacier. Enfim, fica para referência e depois também coloco mais perto para vocês verem o nome. Eu, pessoalmente, gostei bastante da experiência sensorial do cheiro, da textura deste creme. Mas eu acho que ele é um bocadinho demasiado potente e intenso para o meu tipo de olheira. Eu acho que ele vai resultar melhor para alguém que tenha uma olheira com uma textura mais seca. Ainda assim, é um excelente produto. Eu gostei bastante de utilizar, mas eu acho que ele tem um bocadinho de hidratação a mais para o meu tipo de pele. Eu acho que ele vai resultar melhor para peles mais secas ou mais maduras. Depois, terminei este produto aqui da Guerlain, que é o Abey Royal Double R Renew and Repair Eye Serum. E este produto aqui, eu amei. Ele, lá está, dá alguma hidratação, mas ele é bastante leve e, lá está, é bastante rapidamente absorvido pela pele. E, portanto, eu gosto disso no skincare. Eu gosto que ele absorva rápido, porque eu sinto que é também uma consequência de a minha pele responder melhor ao produto. E, portanto, recebe-o mais rapidamente. E, portanto, gostei muito deste. E este aqui tem, ele é, no fundo, big fásico. De um lado tem um componente e do outro lado tem outro. E este componente aqui, que é assim mais branquinho, eu noto que ele ajuda bastante a disfarçar a parte mais escura das olheiras. E, portanto, eu gosto muito de utilizar este serum, especialmente durante o dia, porque acho que ajuda, então, a disfarçar um bocadinho do tom escuro das olheiras. E, portanto, é um produto que eu super voltaria a utilizar. Este produto aqui, se eu não me engano, eu até o tive no último vídeo de produtos exterminados, que é este creme de olhos aqui da Shiseido, que é o Ultimune Eye. Eu gosto imenso desta gama, de forma geral, da Shiseido, que é a Ultimune. É uma linha que, pelo menos todos os produtos que eu experimentei, tem uma textura, assim, bastante em gel e, então, é bastante fresco. E, para além disso, absorve, lá está, super rápido pela pele, para além de que o cheiro de todos os produtos que eu já utilizei da Shiseido é incrível. E, portanto, é um produto também que eu super voltaria a utilizar. E, por último, de skincare, tenho também aqui um produto que é da Shiseido, que é esta essência Eudermine. Isto é um passo do skincare que eu descobri recentemente. Basicamente, a essência é utilizada antes do sérum. Funciona quase como uma preparação para receber toda a hidratação do sérum, do creme, do creme de olhos, etc. E eu gosto bastante quando introduzo este passo na minha skincare. Eu até acabo por introduzir mais este passo à noite do que durante o dia. Lá está, porque durante o dia faço um bocado mais à pressa. Mas gostei muito deste produto. Ele tem um excelente sensorial. E, lá está, eu sinto que ele já dá ali uma hidrataçãozinha, que depois com o sérum e com o creme fica assim um boost de hidratação incrível. E, portanto, é um passo que eu acho que não é o essencial dos essenciais do skincare. Mas, quando ele adiciono, eu efetivamente noto a diferença. Vou deixar os produtos de cabelo para o fim, porque tenho mais. E vamos passar aqui uns produtos que aparecem em quase todos os meus vídeos de produtos terminados. Mas, eu não me canso de falar destes desodorizantes da Vichy, que são da gama antitranspirante. E eu tenho uma transpiração um bocadinho chata e estes desodorizantes, para mim, são os meus preferidos de sempre. Porque eu já testei vários e estes são os que resultam melhor comigo. E, portanto, eu tenho-os sempre e, portanto, acabo várias embalagens. E, de corpo, só tenho aqui um produto que é este creme de corpo aqui da Nivea. Que ele é de azeite, acho que é, isto está em espanhol, diz aceite, mas eu acho que é azeite de monói e coco. Ele tem um cheiro, assim, super agradável. Eu gostei muito deste creme e achei bastante hidratante. Aliás, eu dou-me super bem com os cremes da Nivea. Ultimamente tenho utilizado bastante os do Mercadona e ainda não terminei nenhum. Por isso é que também ainda não está neste vídeo, mas eu, ultimamente, tenho utilizado o Mercadona e também gosto muito. Mas estes da Nivea também são sempre uma aposta segura e também super voltaria a utilizar. Vamos passar agora para os produtos de cabelo, que eu tenho aqui vários. Este produto aqui, também lá está, novamente, é um produto que costuma aparecer nos meus vídeos de produtos examinados, que é esta máscara Fez Estance da Kerastase. Para quem pita o cabelo, isto faz milagres, ajuda mesmo a reparar e a reconstruir o fio. Eu noto uma enorme diferença. Às vezes, quando acabo a embalagem e estou à espera que chegue a nova que encomendei, noto mesmo imensa diferença quando utilizo outra máscara. E, portanto, isto é um produto que eu, quando sinto o meu cabelo mais seco, a precisar de mais hidratação e mais carinho, esta máscara aqui, normalmente, resolve o problema. Depois, tenho também aqui esta máscara, que é a Génesis. Génesis, esta máscara aqui é para quebra de cabelo. Também gosto muito dela. Não noto o mesmo nível de resultados que noto, por exemplo, com esta gama, que no fundo é aquela que resulta melhor com o meu cabelo, da Kerastase, pelo menos. Mas não deixa de ser uma excelente máscara. Provavelmente, para quem não tem o cabelo pintado, se calhar até vão gostar mais desta. Depois, tenho aqui dois xampões da Kerastase. Este aqui azulinho, que ele é o Bem Vital Dermo Calma. Basicamente, este xampão aqui é mais para quem tem o cor cabeludo mais sensível e reativo. E eu gosto de utilizar quando eu ando com a raiz mais oleosa e com mais comissão, etc. Eu utilizo este xampão e resolve imediatamente o problema. Portanto, é também um daqueles produtos que eu volto a utilizar e a recomprar várias vezes, quando sinto essa necessidade. Este xampão aqui é também da gama de anti-quebra de cabelo. E, portanto, é o par aqui desta máscara. Gostei muito do xampão. É bastante agradável. E lá está, acho que é um daqueles produtos que também resulta... Assim, não é propriamente o meu preferido da Kerastase, mas é um excelente produto e, portanto, também voltaria a utilizar. E, por último, desta gama de quebra de cabelo, temos também aquilo que seria o substituto do amaciador, que a Kerastase classifica como fondant e, portanto, ajuda a fortificar o fio do cabelo. Também gostei muito. Por acaso, até acho que gostei mais do condicionador do que propriamente da máscara. Lá está, não é a minha gama prioritária aquela que eu recorro, ou que mais provavelmente vou recomprar, da Kerastase, porque acho que cabe por me dar melhor com a Resistance ou com a Blonde Absolue. Mas, por exemplo, lá está, quem não tem o cabelo pintado e que tem a tendência a quebra de cabelo, ou seja, ao cabelo partir, provavelmente vai ser uma gama que vão gostar bastante. E, por último, da Kerastase, tenho aqui da gama Absolue, Blonde Absolue, aliás, o Cicaplasmo, que basicamente é um sérum fortificante, protetor de calor. Este aqui, lá está, é específico para quem tem o cabelo pintado de loiro. Pessoalmente, eu prefiro o da gama Nutritive, que é o que tem a gama branquinha com a tampinha laranja. Agora não me recordo exatamente do nome do produto, mas eu posso colocar também aqui uma imagem para vocês saberem. Esse sim é o meu protetor de cabelo preferido, de todos aqueles que eu já experimentei. Este aqui também gosto muito, é bom, mas não tem o mesmo nível de poder de hidratação no cabelo do que o outro. Eu, pessoalmente, prefiro o outro, mas também é um excelente produto. E, por último, também um produto reincidente aqui nos meus vídeos de produtos determinados. Temos este creme de pentear de abacate, da Garnier, que eu já partilhei aqui quem tem o cabelo com caracóis naturais. Eu sei que eu aqui no canal, e praticamente sempre que me veem, eu estou com o cabelo com estas ondas ou alisado, mas o meu cabelo natural, ele tem caracóis. E, portanto, eu quando quero utilizar o meu cabelo natural e quando quero deixar o cabelo secar ao natural, é este produto aqui que eu utilizo, porque ele ajuda imenso a hidratar e a definir os caracóis. E, portanto, é um daqueles produtos que eu tenho sempre e que recompro várias vezes. É claramente um dos meus queridinhos de cabelo. E, portanto, foi tudo para o vídeo. Eu espero muito que tenham gostado. Já sabem, se gostaram do vídeo, deixem gosto, deixem lá embaixo o vosso comentário. Se inscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau!